Com as baixas temperaturas do inverno, o corpo humano gasta mais energia para manter o organismo aquecido. O resultado é que come-se mais e por causa do frio, exercita-se menos. Por isso, os cuidados com a alimentação neste período são importantes. No verão, a gente se preocupa mais com os alimentos mais ricos em líquidos, justamente pelo aumento da temperatura corporal, você acaba aumentando a sudorese, automaticamente você tem que repor e se tratar também de alimentos mais leves. Uma coisa que as pessoas têm que saber é que no inverno, por se tratar de baixas temperaturas, as pessoas buscam os alimentos mais quentes. E buscar os alimentos mais quentes, teoricamente, você também está hidratando o corpo e teoricamente também você está dando um balanceamento em relação à alimentação diária. O grande fantasma do inverno são os problemas respiratórios. Alguns alimentos podem trazer uma sensação de conforto quanto a isso, mas não é necessário abusar das vitaminas. O que a gente deve evitar são os alimentos gelados, os alimentos mais frios, e para melhorar essa questão dos resfriados, é se hidratando bastante. Um grande conceito que as pessoas têm errada é com o consumo de, no inverno, de aumentar o consumo de alimentos ricos em vitamina C. Lembrar que a vitamina C, ela não tem ponto, ela não age pontual. Ela tem o poder de melhorar a imunidade, de melhorar a cicatrização, quando o seu consumo é regular. E como no frio transpira-se menos, o corpo perde menos água. Desta forma, a sede diminui, mas beber água neste período é de grande importância para o organismo. Com certeza, se hidratar, buscar alimentos ricos em vitamina C, até para poder minimizar um pouquinho essa situação, mesmo elas não sendo tão pontuais, e a hidratação é fundamental nesse período. Um bom aquecimento, um alimento um pouco mais quente, para poder aumentar a temperatura corporal, dando um conforto, esse é o grande segredo da alimentação. Um bom aquecimento, um bom aquecimento,